E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Após seis anos do óbito de Domingos Montanher, por afogamento em Rio, segredo do ator vem à tona, olha só Uma informação aí muito importante Em 15 de setembro de 2016, o Brasil sofreu um grande baque ao ser noticiada a perda do ator da Globo, Domingos Montanher Olha só, o artista que morreu afogado durante o intervalo das gravações da novela Velho Chico Onde fazia um par romântico com a atriz Camila Pitanga, com quem estava no momento em que foi levado pelas águas do rio São Francisco Recentemente, Oswaldo Carvalho lançou a primeira biografia com a vida do Domingos Entre as informações contidas no livro, o escritor detalha algo que ninguém sabia sobre o ator da Globo De acordo com a biografia, Montanher tinha a grande vontade de se diversificar em seus papéis, saindo um pouco do poço de mocinho e galã Oswaldo conta na biografia que o espetáculo não para O artista tinha vontade de fazer papéis cômicos e de vilão, porém não teve tempo, pois faleceu apenas 5 anos depois de ingressar na novela Olha só, o terror de todo produtor de elenco na Globo é achar esse tipo, que o José Maier fez por muito tempo Outros também fazem muito bem, mas são poucos os galãs de meia idade para cima Elogiando o potencial de Domingos Montanher nos papéis de galã com quase 50 anos Apesar de pouca experiência nas telinhas, Domingos teve uma grande trajetória no picadeiro Para Oswaldo, os anos que o artista passou no circo o ajudaram a dar profundidade em seus personagens na televisão Bom, um dos primeiros papéis de Montanher na TV foi o Capitão Herculano de Cordel Encantado de 2011 Na época, Domingos já tinha 50 anos e não demorou para ser disputado para os outros trabalhos da emissora Olha aí pessoal, mais informações, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Você tem saudade desse ator? Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau